Está chegando a hora e o povo de Londres vibra com as Olimpíadas que serão inauguradas oficialmente nesta sexta-feira. Após visitar os pontos mais emblemáticos da capital britânica nesta quinta-feira, o fogo sagrado acabou o dia no Hyde Park. Cerca de 80 mil pessoas estavam no local para receber um dos principais símbolos olímpicos. Até uma pira foi improvisada para que a multidão pudesse ver a chama. O prefeito de Londres, Bory Johnson, estava presente e fez discurso garantindo o sucesso dos Jogos. O Parque Londrino vai abrigar 30 shows durante os Jogos Olímpicos, com atrações como Duranduram, Snow Patrol e Paolo Nutini.